Louvado seja Deus, eu sou o pastor Márcio Fatioli e nós estamos diretamente na nossa sede, sede da Igreja da Graça em Campinas para abençoar a sua vida por meio desta programação. Vamos entrar na palavra, abra sua bíblia no livro de Gênesis capítulo 11 versículo 1. Nas reuniões anteriores nós abordamos a questão da torre de Babel, quem participou aqui presencialmente dos nossos cultos e também até em casa, dependendo do dia que você assistiu, você percebeu que nós falamos a respeito da torre de Babel e os seus dois significados. Primeiro, eles se reuniram e acabaram se tornando um exemplo de unidade, tanto é que despertaram a atenção de Deus para a obra que eles estavam fazendo. O próprio Senhor reconheceu que se eles continuassem com aquela união, falando a mesma língua, não haveria impedimento para tudo que eles quisessem fazer. Falamos que para nós isso é um grande exemplo, uma grande lição e passamos às pessoas os três contextos de unidade. O primeiro, consigo mesmo, aceite-se, ame-se, acredite em-se, colabore com o seu sucesso. Depois falamos da unidade com a sua família, uma casa dividida não prevalece e por último falamos da unidade com a igreja, aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esta unidade é uma unidade poderosa. Só que hoje nós vamos falar da segunda característica da torre de Babel. Qual é a segunda característica? O propósito. Este sim foi o problema daquela torre. Muitas vezes nós estamos fazendo a coisa do jeito certo, mas a coisa não é certa. O propósito não é bom. Aquilo que temos como meta, como objetivo, como destino, não é o que Deus projetou para a nossa vida. E nós acabamos então sendo barrados no meio do caminho, como aconteceu com a torre de Babel. Vejamos, Gênesis capítulo 11, versículo 1. E toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Citamos na última reunião. E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Você percebe que eles entre si combinaram da seguinte maneira, olha, vamos fazer tijolos bem queimados, vamos trabalhar com material de qualidade. Para quê? Para que a nossa obra seja duradoura, para que o nosso projeto, ele dê certo. E o que é que nós vamos alcançar com isso? Nós não seremos espalhados sobre a face da terra. Irmão, ao primeiro momento, não havia nada de errado com isso, exceto a ordem que o Senhor Deus havia dado a Adão e a Noé. Qual foi a ordem? Crescei, multiplicai e o quê? Enchei a terra. Não era para encher um único lugar, era para povoar a terra. Infelizmente, pessoal, quando nós executamos algum projeto, nós, muitas vezes, apenas nos atentamos com a qualidade do projeto. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou me esforçar, eu vou fazer o meu melhor, eu estou determinado, eu estou decidido, ok. Mas você já calculou se o teu projeto está dentro da vontade de Deus ou do plano de Deus para a sua vida? Porque não adianta fazer a coisa errada bem feito. Até o que é bem feito, se for errado, não prospera, não avança, não cresce. E o grande problema disso são as consequências que isso traz. Por quê? Olha o versículo 7, vamos lá. Eia! Aqui o Senhor falando a respeito deles. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Nós entendemos o que? Eles fizeram de um jeito certo a coisa errada. Repita comigo, do jeito certo a coisa errada. Tem pessoa que se esforça, tem pessoa que se acredita, mas ele só se empenha para aquilo que não é bom. E uma coisa nós temos que notar. O que eles queriam? Permanecer todos juntos. Qual foi a consequência? Foram todos espalhados. Jó fala isso lá no 3.25. O que eu temia, me aconteceu. Se eles tivessem vivido a vida naturalmente, se multiplicado, casado, dado-se em casamento, eles teriam povoado a terra, teriam vivido de uma forma natural, iriam manter os seus parentes em proximidade, iriam manter o relacionamento com as pessoas que eles amavam. Mas como eles provocaram a ira de Deus de uma determinada forma, o que aconteceu? Eles foram simplesmente espalhados. Lemos o texto friamente. Mas vamos pensar com o sentimento? Pensa você sendo separado da sua família. Mãe de um lado, pai de outro, porque na verdade eles simplesmente ausentaram-se um da presença do outro. Foram levados, desapareceram. Você vê que aquela decisão, ao invés de trazer solução para eles, o que trouxe? Problema. Saudade, sofrimento, angústia, dor, porque é como se o parente tivesse morrido. Imagina, o Senhor pega a mamãe e joga do outro lado do mundo, o irmão do outro lado, o filho do outro lado, porque assim foi povoada a terra. Amigo, ouça um conselho. Não lute contra a vontade de Deus. As consequências são terríveis, são dolorosas. As consequências, elas deixam marcas, deixam cicatrizes para sempre. É muito mais fácil viver a vontade de Deus, porque ela acontece de forma natural, de forma singela, de forma amistosa, do que viver a sua vontade. A nossa vontade, geralmente, quando ela acaba sendo estabelecida, ela se estabelece de uma forma abrupta, sofredora, de uma forma terrível. Não faça a sua vontade, viva a vontade de Deus. Olha o que diz o texto, Provérbios 16.1, vamos lá? Eles foram realmente um exemplo de unidade, mas foram, por outro lado, uma demonstração de que não vale a pena furtar a vontade de Deus, burlar a vontade de Deus. O que eles mais temiam aconteceram. Moravam todos juntos, quiseram atrapalhar o plano divino. E aquilo que eles mais temiam, acabaram vivendo, foram espalhados pela terra. Olha o que diz Provérbios 16.1 e 2. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor o que, gente? A resposta da boca. Não adianta nós termos um universo de plano dentro de nós, se o Senhor não corrobora com aquilo. Não adianta nós sermos sonhadores, sermos pessoas que vivemos num mundo fictício, não real, se nós não temos a confirmação de Deus. Amigo, a palavra do Senhor, ela é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Então, neste caminho é que você se realiza, é que as coisas grandes acontecem, é que a vitória chega. Fora deste caminho é morte, é tristeza, é sofrimento. As preparações do coração são grandes, são enormes, mas do Senhor vem a resposta. Ele é que diz se vai ou se não vai, se vive ou se não vive, se pode ou se não pode. Tem pessoas que querem assumir o lugar de Deus e não vão conseguir. É o Senhor quem decide. Agora vem a parte segunda do nosso versículo. Olha o que diz. Todos os caminhos do homem, agora é a parte importante também, são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o quê? Os espíritos. Percebe que aquele povo da torre de Babel, eles não entenderam aquilo como uma afronta a Deus. imaginaram que era apenas uma escolha que eles estavam fazendo ou era uma forma de vida que eles desejavam ter. Amigo, o Senhor pesa os espíritos. Lá no fundinho, aquilo era uma desobediência, era uma quebra de propósito. Você viu aquela pessoa que fala assim, olha, eu não vou falar mal não, mas ora por ele que ele não está nada bem. Já falou mal. Já criticou e criticou ainda com argumento crente ainda. Já viu aquela pessoa que fala, olha, eu perdoo, mas longe de mim. Não, não houve perdão. Não que não tenha que haver uma certa separação em determinados casos. Foi enganado duas, três, quatro, cinco vezes, você ainda que perdoe não vai continuar fazendo negócio com aquela pessoa. Mas no coração não pode haver nada. Quantas vezes a pessoa, aparentemente, ela tem até uma boa intenção, mas lá no coração o Senhor sabe que a coisa não é boa. Babel, aparentemente, era só o plano para que não se separassem. Mas na verdade havia uma semente do mal naquele plano. Era não povoar a terra, era não cumprir a vontade de Deus. Resumindo, sofreram amargamente. Como eu disse no começo, ler o texto é algo frio, é algo superficial. Mas pensa você, morando com toda a sua família, de repente a sua família é separada, é espalhada pela face da terra. A dor, a tristeza, a angústia. E é isso que o pecado produz. Só que tem um porém. Quando nós estamos nesse caminho, geralmente, nós não temos a capacidade de identificá-lo. Quando a pessoa tem convicção do que está fazendo, ninguém consegue tirar aquilo da cabeça dela. É verdade ou não? Cuidado, esse caminho vai te destruir. Olha, pensa bem no que você está fazendo. Pode deixar, eu sou maior de 18 anos. Uma vez aconteceu isso comigo. Falaram para mim, vai fritar coxinha? Quem gosta de coxinha aqui, dá um glória. Até acordaram, né? Estava tudo dormindo, agora acordou. Eu fui fritar uma coxinha, disseram assim, o óleo tem que estar bem quente. E eu cumpri. Só que ficou tão quente, tão quente, quando eu joguei aquela coxinha, a Lívia falou assim para mim, cuidado que esse óleo está quente. Eu falei para ela, fica tranquila que eu sou maior de 18 anos. Quando eu joguei a coxinha, pegou fogo no óleo. E eu mandei um pulo para trás, eu estava com um short frouxo, o short caiu. Ainda bem que só estava eu e ela. Ainda bem que só estávamos nós dois. Imagina, fica tranquila que eu sou maior de 18 anos. Até hoje, quando eu teimo em alguma coisa, ela fala para mim, você é maior de 18 anos, né? E olha que já fazem pelo menos uns 20 que isso aconteceu. Pensa num bicho para ter memória boa é mulher, irmão. Eles não esquecem nunca. Lembra do que você me falou no dia do nosso casamento? Fazem 49 anos que casou. Voltando para cá. O Senhor conhece o coração. Não adianta você achar que, embora você tenha motivos para tal, você tem autorização para quebrantar a vontade ou plano de Deus para a sua vida. O apóstolo São Paulo, ele foi um grande perseguidor da igreja. E por mais que ele tenha feito atrocidades com a igreja, perseguições com a igreja, ele acreditava que ele estava vivendo o plano de Deus. Isso acontece com muitas pessoas. Só quem está de fora consegue enxergar o absurdo. Só quem está de fora consegue notar que aquele caminho é um caminho de morte. Mas, geralmente, quem está construindo a torre acha que está fazendo uma boa obra. Olha o que o apóstolo Paulo viveu e ele relata isso no seu depoimento. Olha o que diz o livro de Atos 26, 9. Por que eu dei essa guinada na mensagem? Por que eu dei essa sacudida na mensagem? Porque quando aqueles homens construíam a torre de Babel, eles não tinham um dolo aparente no coração. Eles não falaram assim, olha, nós vamos construir a torre porque a gente quer afrontar a Deus. Nós vamos construir a torre porque a gente quer ser espalhado pelo mundo. Pelo contrário. O objetivo deles até era nobre. Para que nós não sejamos espalhados sobre a terra. Nós queremos morar todos juntinhos. Afinal de contas, se a Bíblia já fosse escrita, poderiam até usar a Bíblia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Olha o perigo. Poderiam até usar a Bíblia. Uma casa dividida não prevalece. Então, nós vamos unir a nossa. Então, nós vamos nos fortalecer. Só que aquilo não era plano de Deus. O apóstolo São Paulo, ele estava convicto de que as atrocidades que ele cometia com a igreja de Deus era uma obra positiva que ele estava fazendo. Porque ele era um praticante do judaísmo, era um religioso fanático, era um chamado fariseu da época. O farisaísmo era uma seita, era a seita dominante da época do Senhor Jesus. E Paulo era um dos mensageiros dessa seita, era um dos credenciados dessa seita. E ele tinha no seu coração e na sua cabeça que o Senhor Jesus e a igreja de Jesus eram inimigos da religião de Deus, da fé verdadeira que era a fé que ele professava. Olha o perigo da rigidez. Olha o perigo de não ouvir opiniões. Olha o perigo de estar convicto do que se faz. Cuidado. Às vezes é bom ouvir uma segunda opinião. Lembra de Davi, vou numerar o povo. Seu auxiliar falou assim, rei, não precisa disso. Que o Senhor multiplique o seu reino tantas vezes mais, mas não é preciso. Numerou o povo e a morte entrou no reino e destruiu. Em compensação nós temos Namã. Eliseu mandou ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão e se indignou. Falou, olha, onde eu moro tem rios melhores do que esse. Mas ele tinha alguém abençoado do seu lado? Falou assim com ele, meu pai, se te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Ele só te pediu mergulha sete vezes no Jordão. Namã reconsiderou, voltou, mergulhou e foi o quê? Foi curado. Poderia ter alguém naquela torre que dissesse, pessoal, lembra da palavra que o Senhor falou a Noé? Enchei a terra. Nós estamos contrariando essa palavra. Ninguém falou, ninguém teve a ousadia, ninguém teve muitas vezes a memória a respeito desta palavra. Muitas vezes erramos por isso. Não temos alguém que nos aconselha, ou quando temos, não é uma pessoa positiva, ou muitas vezes recebemos conselho, mas não consideramos, não aplicamos, não vivemos, porque conselho que não se aplica é conselho que não existe. Olha o que o apóstolo Paulo fala no seu depoimento, nesta passagem. Atos, capítulo 26, versículo 9. Ele está diante do rei Agripa. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Olha a confissão que Paulo faz. Diz, olha, o rei Agripa é o seguinte, se você ler o texto, ele fala isso. Eu sou uma pessoa criada no judaísmo, eu sou temente a Deus, praticante da lei de Moisés, e eu acreditava que eu deveria fazer mal à igreja de Jesus. Dentro do meu coração eu tinha essa crença. E mais, o que também, versículo 10, fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, quer dizer, um homem enganado e com poder, olha o que ele faz, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Você vê que Paulo fez isso, não é porque era mal, ele imaginava que ele estava fazendo um bem. Quantos caminhos nós trilhamos na vida, achando que estamos fazendo um bem, mas na verdade estamos fazendo um mal. É a divisão da igreja, por exemplo, ó pessoal, a partir de amanhã, eu estou no salãozinho em frente aqui, vamos todo mundo comigo, e olha, você vai estar ajudando a obra de Deus, se você me ajudar. Não, você está atrapalhando a obra de Deus, se você me ajudar. Porque a obra de Deus é essa, já está estabelecida. Quem está entendendo? É o cidadão que arruma uma amante, casa-se com amante, e alguém escreve no Facebook dele, que Deus abençoe esse novo relacionamento. Você não está ajudando essa pessoa, você está destruindo a vida dela. É aquele filho que quer ir embora de casa, e você apoia. Não, realmente, seus pais são muito duros, seus pais são cruéis, olha, você apanhou demais, você sofreu demais. Não. Claro que às vezes tem que dar uma assistência, um atendimento, uma orientação, e até prestar um socorro, dependendo da situação. Mas tem casos, pessoal, que são problemas naturais, que acontecem em toda a família. E quantas vezes nós opinamos em algo, achando que estamos ajudando, estamos fazendo um mal. O apóstolo Paulo, aqui ainda chamava-se Saulo, ele faz uma confissão perante a gripe. Eu tinha, que eu deveria fazer mal à igreja de Deus, era o que eu acreditava. E você que está assistindo agora, que talvez seja um perseguidor da igreja, quem sabe você não esteja construindo a sua torre de Babel. Você vai ser separado. Você vai sofrer as consequências. E nós que aqui estamos presentes, precisamos vigiar para não cair nessa mesma cova. O apóstolo Paulo, ele faz esta confissão no seu depoimento, mas vamos fazer a leitura do ocorrido, daquilo que ele viveu. Vamos lá? Atos 9 e 1. A pessoa que está trilhando o caminho errado, ela não só provoca sofrimento em outras pessoas, como ela produz sofrimento para ela mesma. Virou a cabeça, foi embora de casa. Pode contar o tempo, para aquilo se transformar em humilhação, miséria, destruição. Verdade. Pegou o que era dos outros, conte o tempo, você vai ver a destruição. Não tem outra forma. Tudo que o homem planta, o homem colhe. O apóstolo Paulo, aqui chamado Saulo, ele estava convicto da sua missão. No coração dele, assim como o povo de Babel, estava certo de que aquele era o caminho que deveria ser atrilhado. Mas olha o que diz a Bíblia a respeito dele. Atos 9 e 1. E Saulo, respirando ainda, ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Tudo bem, ele matava muita gente. Ele destruiu a vida de muita gente. Mas a Bíblia diz que ele respirava ameaças e mortes. Ou melhor, esse homem, interiormente, era um homem altamente amargurado. Era um homem altamente infeliz. alguém que respira ameaças e morte. Ou melhor, alguém que não tem paz na sua vida. Alguém que só pensa em destruição. Alguém que só pensa em vingança. Alguém que só pensa em estabelecer a sua própria justiça. Cuidado para você não sair do caminho. Nós já pregamos isso aqui. Davi, ele tinha um filho chamado Absalão. E por alguns erros que o pai cometeu, ele tentou provocar o pai a estabelecer o justo. O pai não deu atenção. Ele então fica na porta do palácio tentando dividir o reino do pai. Era uma forma de vingança. Olha, meu pai é muito ocupado, ele não vai te atender. Mas se eu fosse o rei, eu te atenderia. Só que chega uma hora que ele deixa de buscar a justiça e ele se torna um justiceiro. O que ele faz? Ele começa a procurar matar o seu próprio pai. Cuidado. Tem pessoas que começam no caminho certo, mas daqui a pouco se perdem. Ah, pastor Fatioli, eu sou fiel ao senhor. Pode contar comigo. Amém. Sou pastor desta igreja, preciso da sua fidelidade, preciso da tua ajuda. Amanhã ou depois, eu estou indo embora, como todo pastor um dia vai, a sua fidelidade não pode continuar a minha pessoa, tem que ser transferida ao novo pastor. Veja que há pessoas que começam bem, mas terminam maus. Não pode acontecer isso. Isso vale para tudo. É aquela pessoa, filho de pais separados. Hoje temos muito isso, infelizmente. Aí pega a conversa da casa de um, leva para a casa do outro. Você vai criar um inferno na sua própria vida. Cuidado, vigia. É o informante do trabalho. Ele conta tudo que acontece para o chefe, para o patrão. Ele é o agente da CIA. Ele é o agente do FBI camuflado. Ele só vai ter inimigos dentro dessa empresa. Ele está cavando a sua própria cova. Eu não estou dizendo que você não deva defender o justo. Eu não estou dizendo que você não deve estar do lado certo. Pelo contrário. Mas a pessoa que se torna traidor dos seus próprios amigos ou colegas, essa pessoa vai se tornar alguém totalmente sem confiança. Inclusive o próprio patrão não confia nela. Aquele que grava a conversa de um, mostra para o outro. Não é? Não, eu gravei A para mostrar para B. Só que o B pensa assim, se ele gravou A, quem garante que não me grava também? Cuidado. Você talvez saiu do caminho da justiça e entrou para o caminho do justiceiro. Isso é perigoso. Paulo, aqui Saulo, ele queria tanto que o reino de Deus fosse estabelecido, que ele começou a lutar contra o reino de Deus. Ele tinha tanta sede de vingança, de estabelecer a religião com a qual ele professava, que ele se tornou um assassino. Ele respirava ameaças e mortes. Dentro dele a morte reinava. Dentro de nós o que tem que reinar é a vida. É a paz. Diga bem, gente. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Paulo aqui recebe, não o que ele queria, mas o que ele precisava. Ele estava numa treva muito grande, ele estava numa escuridão muito grande, e o mal havia tomado conta da sua vida. E o que foi que apareceu diante dele? Uma súbita luz, uma grande luz. Irmão, que bom que essa luz apareceu no caminho dele. Muitas vezes o Senhor manda para nós, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Sabe aquele amigo que não concorda com você? Fala, olha, vai me desculpar, mas isso que você está pensando é totalmente errado. E você às vezes fica até com raiva dele? É essa pessoa que está livrando você do buraco. Olha, desculpa, mas seu pai está certo, sua mãe está certa. Ou desculpa, mas sua filha está certa, seu filho está certo. E às vezes vemos essa pessoa como inimigo. Talvez este seja o nosso único amigo, que teve coragem de falar a verdade, olhando nos nossos olhos. Irmão, a luz apareceu para ele. Talvez a luz está aparecendo para você. Talvez é aquele pastor que você não simpatiza. É aquele que tem uma bênção para você. Talvez é aquela pregação que você nem quis ouvir. Ali estava a luz que você precisava. A luz apareceu para ele. E ele diz mais. E caindo em terra, versículo 4, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você vê que quando ele encontra a luz, ele se depara com a luz, primeira coisa, ele cai ao chão. Irmão, isso aqui é sinal de que quando a luz é de Deus, nós sempre iremos nos prostrar. Se você diz que tem luz de Deus, mas é o galo de briga, sempre pronto para o que der e vier, está na hora de mudar. Não estou falando ser um banana, ser um distraído, ser uma pessoa que não liga para nada, não é isso. Mas tem pessoa que é tão ungida, tão ungida, que ela está tentando destruir a obra de Deus. Essa unção não é de Deus. Tem gente tão iluminada, que ela descobriu que a Bíblia não é verdade. Que luz é essa que você está tendo? Você está indo para uma escuridão tremenda. E ele diz mais, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não vamos passar isso aqui. Em nenhum momento, Saulo teve contato direto com Jesus. Por quê? Porque Saulo perseguiu a igreja, os apóstolos. Quando Saulo teve informação sobre Jesus, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Ele nunca puxou Jesus pela mão, pelo cabelo, ele não ajudou na crucificação. Não, não. A missão de Paulo, e aquilo que ele tinha no coração, era destruir os apóstolos, os cristãos, os servos de Deus. Tem pessoa que diz assim, de Jesus eu gosto, eu não gosto de crente. Quem não gosta de crente, não gosta de Jesus, porque o crente é crente em quem? Eu gosto de Deus, mas eu não gosto da Bíblia. Mas de onde é que você tirou a informação que Deus existe, se não da Bíblia? Olha, eu gosto de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é amor. Mas esse negócio de igreja, não é comigo não. Há uma contradição. Porque Paulo, Saulo até então, ele nunca dirigiu uma palavra, ou levantou a mão contra Jesus. Tudo que ele fez, foi contra os pequeninos de Jesus. quando Jesus aparece para ele, qual é a afirmação? Porque me persegue. Jesus falou em nome próprio, Jesus falou na primeira pessoa, tudo que nós fazemos, contra a obra de Deus, a igreja de Deus, o servo de Deus, nós estamos fazendo contra o próprio Deus. Só que na cabeça de Saulo, não era assim que funcionava. Na cabeça dos construtores da torre de Babel, não era assim que funcionava. o que nós temos na cabeça? Diga a pessoa do teu lado, o que você tem na cabeça? O que nós temos na cabeça? Eu estou destruindo um casamento, eu acho que estou fazendo um bem. Eu já atendi gente assim. Pastor, não sou eu que quero ficar com ele, ele quer ficar comigo. Pastor, sabe por que nós cometemos esse adultério? porque a mulher dele não cuidava dele. Olha a gola do colarinho da camisa dele. Eu já vi isso. Pessoa que tem certeza de que está fazendo um bem. O repórter falando com o bandido, você não tem pena da pessoa, a pessoa trabalha o dia inteiro para conseguir alguma coisa e você vai lá e rouba ela. Você não teme a Deus, não? E o bandido falou assim, se Deus deixou eu roubar ela, ela é pior do que eu. Senão Deus não tinha deixado. Olha o pensamento desse infeliz. São pensamentos. Por isso que a Bíblia diz, lá em Provérbios, como lemos, as preparações do coração são muitas, mas Deus é que dá a última palavra. Por quê? Tem pessoa, irmão, que ela está convicta de que ela não está errando. Tem pessoa que ela está em algo que todo mundo se escandaliza, mas para ela é a coisa mais normal do mundo. como a torre de Babel, como Saulo. Saulo tinha certeza de que ele estava fazendo uma obra para Deus. Olha o que diz o texto, continuando. E ele disse, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando Jesus se identifica, porque ele pergunta, ele perseguiu tanta gente que ele não sabia nem quem era. Jesus disse o seguinte, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É um erro achar que quando nós lutamos contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, contra a obra de Deus, nós prejudicamos a Deus. Isso nunca vai acontecer. nós nos prejudicamos. Veja que o Senhor Jesus diz para ele o seguinte, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que Jesus está falando para ele? Primeiro, o problema é teu, não é meu. Você é infeliz, não eu. Você respira ameaças e mortes, não eu. Eu sou o príncipe da vida. Você vive uma vida amargurada, não eu. Por quê? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. O que significa recalcitrar? Nós já falamos aqui. Recalcitrar significa levantar os calcanhares. Toda vez que a gente está numa briga, num embate, involuntariamente, a gente dá uma levantadinha no calcanhar. E o que são aguilhões? Barras de ferro. Aquelas barras usadas na cadeia. O que Jesus está dizendo? Duro é para você. Você sofre. Por que você sofre? Porque você levanta os aguilhões contra as cadeias de ferro, contra as barras de ferro. Ou melhor, você está dando murro em ponta de faca. Você está lutando contra alguém que não se pode vencer. Você está tentando destruir uma igreja o qual as portas do inferno não prevalecem contra ela. Você está tentando destruir uma obra que é indestrutível. Qual é o recado? Amigado com fé casado é. Se você quiser se iludir, o problema é seu. Mas não é assim que a Bíblia diz. Se eu não batizar, eu vou para o céu do mesmo jeito. Se você quiser se iludir, duro para te recalcitrar contra os aguilhões. Querer viver os seus próprios propósitos e viver a sua própria doutrina. Não, porque quando eu morrer, coloca quatro velas em volta do meu caixão e ó, eu vou. Para onde? Que vai, vai. Eu só não sei para onde. Mas se você quer se enganar, prossiga. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não é para mim, não é para Deus, não é para ninguém, é só para você. Se você quiser continuar construindo a sua torre de Babel, construa. Mas o sofrimento, ele vem mais cedo ou mais tarde. Mesmo que você esteja convicto de que aquilo não tenha problema, de que aquilo não seja errado e tem outros argumentos, tem gente que faz pior do que eu. Se esse fosse o mal do mundo, não me julgue. Mas ninguém vai te julgar, quem vai te julgar é o Senhor. Todos um dia estaremos diante do tribunal, então não há preocupação. Você vê muita, hoje a internet virou terra de ninguém, né? Mas indiretas, que não tem sentido. Não me julgue. Crente que julga os outros. Irmão, o que menos nós deveríamos nos preocupar é com o julgamento dos outros. É com o julgamento dos outros. O que nós deveremos nos preocupar de verdade é com o julgamento do Senhor. Esse é perigoso. E esse vem. Mais cedo ou mais tarde. Dura é para te recalcitrar. Paulo, a sua vida não é uma vida fácil. A sua vida não é uma vida decente. A sua vida não é uma vida prazerosa. Você é um infeliz, Paulo. Ou Saulo. Você é uma pessoa que respira ameaças e mortes. Você recalcitra contra os aguilhões. Não adianta lutar contra a vontade de Deus. Agora, ele diz uma coisa interessante. Vamos lá? E ele, versículo 6. Tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Percebe que esse homem se converteu instantaneamente. Quando ele percebe a loucura pelo qual ele estava tomado, o caminho de morte pelo qual ele seguia e a infelicidade que povoava o seu coração. A Bíblia diz que ele, tremendo e atônito, assustado, perguntou, o que queres que eu faça? Senhor! A partir daquele momento, Jesus passou a ser o que da vida dele? Senhor! Jesus passa a ser Senhor da nossa vida, não é quando nós compramos uma Bíblia ou passamos a frequentar uma igreja, embora isso faça parte. Jesus passa a ser Senhor da nossa vida quando nós passamos a fazer a sua vontade. Não tem outro jeito dele ser o nosso Senhor. Não, ele é Senhor da minha vida, mas eu vou construir a minha torre de Babel. Vai que ele vai dar um soprão, você vai parar do outro lado do mundo. Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu não sou dizimista nem ofertante, eu não sou obrigado. Claro, você não é obrigado nem a viver. Você não é obrigado a respirar, pode tampar o nariz aí agora mesmo. Você não é obrigado a casar, você não é obrigado a batizar, ninguém é obrigado a nada. Só que frase de para-choque de caminhão. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Está na Bíblia, pastor? Não, para-choque de caminhão. Mas é uma frase que tem todo o contexto bíblico. Porque o que o homem semear, certamente, se fará. Pastor, o que eu faço então para não ter a minha vida espalhada, para não ter a minha vida prejudicada, para não ter os meus propósitos destruídos, para não ser uma pessoa amargurada, abatida, cansada. Isaías 27, 5, e a gente finaliza aqui. Segundo os estudiosos, sabe quem foi que teve a ideia para construir a torre de Babel? O homem chamado Nimrod, que foi o primeiro poderoso sobre a terra. O primeiro rei, de fato, sobre a terra, chamava-se Nimrod. E sabe de quem ele era descendente? De cão. Aquele filho que tirou sarro do pai, Noé, porque estava desnudo no meio do jardim. Nada é por acaso, pessoal. Livro de Isaías 27, 5. O Senhor aqui, nesse texto, está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho nada contra as pessoas. Até porque, se a roseira brava ou o espinheiro se levantar contra mim, eu queimo no estalar de dedos. Mas o meu conselho é esse. Para você entender. Olha o 5. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Olha a proposta do Senhor. Para todo aquele que está num caminho ruim. Para todo aquele que está fora dos trilhos. Se apodere da minha força. Quer dizer, usa o meu nome, usa a minha capacidade, usa a minha palavra. e faça paz comigo. Tem proposta melhor do que essa? Torre de Babel. Não queremos nos separar. Qual era o único meio pelo qual eles poderiam ter esse projeto executado? Como eles poderiam não ser separados? Não serem separados? de que forma, gente? Cumprindo o propósito de Deus. De forma natural, eles iam se multiplicando, iam nascendo filhos, netos, bisnetos, tataranetos, iam povoando a terra, iam ser felizes para sempre. Olha aí, é só ter paz com Deus. E Saulo, como é que ele teria vivido a vontade de Deus sem respirar ameaças e mortes? Era só ele ter cumprido a lei de Moisés conforme determinava. Mas ele quis ser um assassino, ele quis ser um matador, ele quis ser o justiceiro. Irmão, não vale a pena. Viva a vontade de Deus, porque todos nós sabemos a definição da vontade de Deus. Ela é boa, é perfeita e é agradável. Vamos aplaudir Jesus, que é o nosso Senhor. bem forte para ele, canta do Williams. O amor nunca pede, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca presta, o amor nunca pede, o amor sempre vence, o amor sempre vence, prevalece, o amor prevalece, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. E vamos aplaudir o Senhor com amor no coração. Jesus, nós sabemos que a Tua vontade é sempre a melhor e ela vai prevalecer. Que nosso coração esteja pronto para vivê-la e não só vivê-la, aceitá-la, porque muitas são as preparações do coração, mas é o Senhor que dá a última palavra. Meu Pai, não adianta lutar contra a Tua vontade, precisamos recebê-la, aceitá-la e vivê-la. Muito obrigado pelo conselho, que o Senhor abençoe a todas as pessoas pelo Brasil afora e sejam todas visitadas pelo Teu poder em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor com amor no coração.